Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu vim fazer para vocês uma make para a noite nos tons de dourado, roxo e lilás. Foi um pedido de uma querida leitora minha, uma das minhas queridas leitoras e seguidoras aqui do canal do blog, resolvi realizar, ok? Não sei se vocês repararam, mas agora eu estou gravando os vídeos agora no meu cantinho, no meu quarto no caso. Antes eu estava gravando meninas e meninos no cantinho improvisado na minha sala de estar, na minha sala de visitas. Era um canto aconchegante também meninas e meninos, mas a minha grande vontade era estar gravando aqui no meu quarto, na tranquilidade do meu quarto. E esse mês ficou pronta a minha penteadeira. Prometo para vocês que ainda esse mês eu farei o meu vídeo de coleção e vocês vão conhecer um pouco do meu cantinho. E é isso, estou muito feliz de estar fazendo o primeiro vídeo agora no meu cantinho e vamos lá ao tutorial, ok? Bom. Meninas, eu já preparei minha pele com a loção diária da Novo de Cosméticos, que vocês já conhecem. Esse maravilhoso produto, sem química, sem álcool. Depois eu utilizei também a base da Novo de Cosméticos, que é essa maravilhosa base aqui, meninos e meninos. Ótima, maravilhosa. Essa base. Depois eu apliquei o corretivo. O corretivo que eu utilizei novamente foi esse da Avon, bastão. Esse daqui. É o... A minha cor é o claro, a Ideal Shine. A minha cor da base da Novo de Cosméticos é a cor 1, ok? Depois eu utilizei o pó facial da Make B do Boticário, que é esse pó solto aqui, facial. Ele está acabando, então já saiu aqui a marcação da Make B, mas é o da Make B, ok? Já tem esse pincel que é bom pra fazer, pra aplicar assim diretamente no rosto. Maravilhoso esse pó. Bom, é a pele e foi isso. Eu já deixei um olho pronto. Ó. Pra vocês puderem visualizar. Ó. E também estou de luminária nova, meninas. Agora vai ficar bem melhor a qualidade dos vídeos pra vocês, ok? Então vamos lá ao tutorial. Bom, eu vou estar utilizando esse primer aqui para olhos da Make B do Boticário. Vocês já conhecem também. Em toda a minha pálpebra. Móvel. Vou estar utilizando. Vou dar um zoom aqui pra vocês. Bom. Está aplicando o primer. Em toda a minha pálpebra móvel. E também subindo até aqui em cima, perto das minhas sobrancelhas. Ok, meninas? Assim. É isso. Agora, meninas. Eu vou estar aplicando uma sombra. Essa sombra. Essa aqui da Avon, ó. Ela é a Tropical, mas é uma sombra bronze. Ela é uma sombra em creme. Acho que ela não está mais em linha, meninas. Mas vocês podem utilizar qualquer sombra dourada em creme que vocês tiverem em casa. Ou se vocês não tiverem, uma opção boa que eu dou pra vocês. É vocês estarem molhando um pouquinho o pincel e estar passando na sombra em pó mesmo. Que ela vai fixar bem, ok? Bom. Vou estar pegando ela aqui com uma esponjinha. Um pincel de esponjinha mesmo. Vou estar aplicando na minha pálpebra. Vou posicionar aqui a luminária, meninas. A sombra caiu. Vou pegar, ok? Ok. Ela estava solta aqui do lugar onde ela fica. Acho que perdi um pouquinho a cola. Ela soltou. Estava aplicando ela em toda a minha pálpebra móvel. Vou subir até um pouquinho aqui perto do côncavo com essa sombra, meninas. Dá um efeito bem lindo. Sombra dourada. Eu amo sombra dourada. Espero que a minha querida leitora goste dessa opção pra festa que ela precisa ir. Vou posicionar novamente a luz aqui da luminária. Ó, meninas. É isso. Bom. Agora, eu vou estar utilizando essa paletinha aqui da Tango. Essa paletinha, ela tem várias cores assim, coloridas. Eu vou estar utilizando agora essa cor aqui. Essa corzinha de roxo. Essa cor aqui de roxo. Ele é um roxo bem clarinho, meninas. Um roxo bem clarinho. Eu vou estar, um lilás no caso, eu vou estar aplicando bem aqui, ó. No meu côncavo. Marcando bem até aqui, próximo aqui da aracrimal do olho. Mas não tanto. Daqui pra cá. E vou esfumar. Ó. Bom. Agora, meninas. Eu vou estar utilizando essa outra cor aqui. Ela é um roxo mais fechado. Eu vou estar utilizando aqui no final. No canto externo da minha pálpebra móvel. Fazendo o movimento em V. Ó. E espalhando bem aqui. Esfumando também. Em direção ao canto externo da minha pálpebra móvel. E pegando aqui. Um pouquinho aqui no canto externo do olho. Ó. É isso. Agora eu vou pegar esse rosa aqui. Ele é um rosa bem clarinho, meninas. Ó. Esse rosa aqui. Eu vou estar aplicando ele bem aqui na minha área lacrimal. Bem aqui, ó. Bem aqui. É um charme. E depois, meninas. Eu vou estar aplicando esse mesmo rosa. Aqui. No meio da minha pálpebra móvel. Encontrando com esse roxo que eu fiz aqui no canto. Ok? Ó. E vou esfumar tudo junto. Pra não ficar linha de divisão. Aí vai dar um look de glamour ao make. Eu estou fazendo um pouco leve, meninas. A sombra. Depois vocês vão entender por quê. Porque eu vou usar um batom. Um tom bem mais escuro. E vocês vão adorar. Bom. Esse é o resultado. Aqui, ó. A sombra. Agora eu vou estar utilizando a mesma sombra clarinha que eu usei. O lilás clarinho. Que é esse daqui, ó. Vou estar aplicando ele na minha linha d'água. Com esse mesmo pincel. Ó. Eu estava utilizando ele na minha linha d'água. Mesmo como se fosse um lápis. Ok? Está passando. Se você acha que você chora muito. Transpira muito, meninas. Molha um pouquinho o pincel antes de passar essa sombra. Ok? O resultado vai ficar assim. Aí. Eu vou pegar. Essa cor aqui escura. De roxo escuro. E vou estar aplicando. Bem abaixo da linha dos meus cílios inferiores. Aqui, ó. Ok? Agora eu vou estar utilizando. Esse produto aqui. É uma paleta, meninas. Ele é um quarteto de sombras. Para Pápulas Natura Aquarela. Eu vou estar utilizando. Essa paleta aqui. Ela é a cor 02. Ó. Eu vou estar utilizando. Essa cor aqui. Essa cor aqui. Clarinha. Essa cor aqui, ó. Clarinha. Ela é um branco. O próprio pincelzinho que vê. Essa parte pontuda aqui. E vou estar aplicando aqui. Na linha abaixo das minhas sobrancelhas. Bom. Eu já apliquei nas minhas sobrancelhas previamente. Para o vídeo ser breve, meninas. A solução para sobrancelhas da Make Bida Boticário. Que vocês já conhecem. Que é essa daqui. Já apliquei. Ok? Agora. Eu vou estar aplicando o delineador em gel. Também da Make Bida Boticário. Esse. Vocês já conhecem também. Que é o meu queridíssimo. Gosto muito do delineador em gel. Vou estar aplicando aqui. Eu vou estar aplicando aqui. É isso, meninas. Um traço médio. Nem muito grosso. Nem muito fino. Ok? Esse é o resultado. Está limpando aqui dentro. Que deu uma borradinha de preto. Mas isso é normal, meninas. Completamente normal. O delineador em gel é bem pigmentado. Então isso é normal de acontecer. Ok? Está retocando novamente esse roxo aqui. Que eu passei a minha linha d'água. Feito isso, meninas. Eu vou estar aplicando a D'Colossal. Máscara D'Colossal. Duas camadas, ok, meninas. Eu já apliquei uma camada. Passei breve aqui no vídeo. Para não demorar. Mas vocês apliquem duas camadas da D'Colossal. Ou da máscara que vocês tiverem. De preferência, uma máscara preta. Ok? Bom, esse é o resultado final do olho. Ok? Bom, meninas. Ó. Seu resultado final dos olhos. Agora eu vou estar aplicando o iluminador. Hoje eu escolhi esse aqui da Vult. Ele é um lado blonzer e um lado iluminador. Eu vou usar o iluminador. A minha cor é o número 2. Número 2. Ó. Da Vult. Vou estar aplicando com esse pincel aqui. Que é do Create de 5 pincéis, mini pincéis da Macrylan. Vocês já conhecem também de outros vídeos que eu fiz. Eu vou estar utilizando essa parte mais clarinha aqui. Aqui. Gostei muito desse iluminador, meninas. E dá um tchan no visual. Aqui. Na testa. Aqui de novo nas têmporas. Aqui um pouquinho em cima da área onde a gente já põe o blush. Aqui no nariz. E aqui no queixo. Ok? Agora eu vou estar utilizando o blush. Eu vou usar esse mesmo aqui da palheta. Esse ele é um tom de... Meio terroso, assim, em terra. Aí eu vou estar aplicando ele. Movimento assim de afinar. Aqui eu vou passar menos porque eu já tinha passado antes do vídeo. Pra adiantar. E é isso, meninas. Agora eu vou estar aplicando o batom. O de hoje vai ser esse batom aqui da NYX. Ele é lindo esse batom, meninas. Ele é um vermelho bem fechado. Ele é o Electra. Eu já tinha comprado ele há algum tempo, mas eu ainda não tinha utilizado em tutoriais. Mas eu já tinha utilizado ele pra sair à noite agora no inverno. Ele é maravilhoso, meninas. Esse Electra. Olha que linda essa cor de batom, meninas. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Vou estar aplicando ele. Eu vou concentrar ele no centro do lábio, meninas. E vou espalhar pra ele não ficar tão forte. Ok? É um truque pra vocês também. E você pode segurar. E você pode ir segurar. E você pode segurar aqui na frente aos cinta e aos fazeos. E você padrões vem do lado! E aí. Eu vou conseguir esse tipo de batom. Tchau. E aí. E aí. E aí. Então é isso menino, o look final Eu vou focar pra vocês Olha meninas, esse é o look final Vou iluminar mais aqui pra vocês verem Ó meninas Todos os detalhes dessa make Espero que vocês tenham gostado Bom, hoje o meu beijo especial Vai para a minha querida leitora Júlia Carolina Júlia Carolina, muito obrigado pela sua atenção Querida, você está guardadinha aqui no meu coração Está guardadinha aqui no meu peito e no meu coração Como todas as minhas leitoras e seguidoras E é isso meninas, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, cliquem no gostei aqui pra mim Aqui embaixo Se vocês estão me vendo pela primeira vez no meu canal Por favor, se inscrevam aqui em cima no meu canal Se vocês gostaram muito, muito desse vídeo Por favor, favorita esse vídeo E é isso, espero que vocês tenham gostado Vou deixar todas as minhas informações aqui no box de informações Aqui embaixo Um grande beijo Tchau, tchau E até os próximos vídeos